Sr. Presidente, companheiros deputados, companheiros da imprensa, as pessoas que comparecem nesta galeria, que é um saúdo com a par de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu ocupo a tribuna no dia de hoje para fazer um apelo, um apelo ao comando da Polícia Militar. Durante praticamente esse verão eu estou percorrendo a estrada que liga Rio Branco, a minha amada cidade de Tarauacá, e o fluxo na balsa do Abunã, é muito grande, filas que às vezes se mantém mais de dois quilômetros de fila, e obviamente que está tendo tumulto. Tivemos que, na semana passada, no final de semana, apartar uma possível briga entre os caminhoneiros, exatamente pela falta da Polícia Militar lá no local, para que possa-se efetivamente fazer uma espécie de uma regulamentação por chegada, porque, caso contrário, a continuar da forma como está sendo, eu não tenho dúvidas de que haverá problemas gravíssimos. São três balsas que estão fazendo essa travessia, mas, mesmo sendo três balsas, as filas aumentam, o estresse da viagem, caminhoneiros que vêm do sul do país, que não têm compreensão, e eu fiquei deverasmente preocupado, porque tivemos até que usar, nos identificar, para pedir calma, que as pessoas estavam já lá, a ponto de se agarrarem, deputado Donald. E eu faço esse apelo, porque, no ano passado, tinha lá uma goritazinha com policiais, que ia fazendo, obedecendo a fila, e esse ano, não sei por quais motivos, não há essa preocupação por parte da Polícia Militar. Acrescido a isso também, temos que reconhecer que precisa a presença da Polícia nessa estrada. Por quê? Que transita pessoas do Acre, mas transita também pessoas de fora do Estado, e que, obviamente, essa preocupação lá na travessia, ela é pertinente, até porque seria necessária, até por questões mesmo de segurança, independente dos prováveis tumultos que podem acontecer, em virtude da condição da trafegabilidade com as balsas. Portanto, esse é o apelo que eu faço ao comando da Polícia Militar, vou manter entendimento, mas quero deixar aqui registrado, porque, no final de semana, várias foram as confusões, pelo período que permaneci lá, de aproximadamente umas seis horas, aguardando a fila, várias foram as confusões, que foi precisa intervenção de terceiros para apartar, porque os motoristas, eles têm a ânsia de chegar no seu destino, e a espera para eles é aquele tumulto total. Esse é o pedido que eu formulo da tribuna da Assembleia, e fazendo também pessoalmente, porque amanhã, se Deus o livre acontecer, acidentes lá, não vão dizer que não foi por falta de aviso. É importante a presença da Polícia Militar naquela região, até porque é uma região de muito trânsito agora no verão. Eu fiquei impressionado com a quantidade de veículos de fora do Estado que estão trafegando, transportando mercadorias nessa rodovia. Muito obrigado, Sr. Presidente.